Estamos aqui ao lado do Janderson Araújo, do setor institucional da empresa Águas de Rolim, a empresa que abastece aqui, que faz o abastecimento de água aqui no município de Rolim de Moura. Vou falar a respeito de um furto que aconteceu. Onde foi exatamente o furto, Janderson? Olha, o ocorrido foi no bairro Jequitibá, né? A gente tem um sistema lá que abastece aqueles bairros de Jequitibá e Buritis e foi furtado uma quantidade de cabos que alimentam o quadro de distribuição. Então, por um momento, o sistema ficou sem energia devido ao furto e a nossa equipe já está atuando no local, já fazendo as substituições dos componentes que foi danificado, né? Para já reestabelecer o sistema. Ô, Janderson, esse tipo de furto vocês conseguem identificar de imediato? Como é que vocês ficaram sabendo? Ou a população é que, pela falta de abastecimento, comunicam vocês? Como é que é que acontece? Olha, a gente tem uma equipe que atua 24 horas aqui em Rolim de Moura e tem uma equipe que fica sempre monitorando através da automatização, né? A gente tem um sistema que identifica quando o sistema dá uma queda de pressão, uma falta de abastecimento na rede, a gente consegue identificar. Então, tem uma equipe operacional que fica atuando 24 horas acompanhando esse monitoramento do abastecimento de água aqui em Rolim de Moura. Corre o risco também de sofrer um acidente, ser eletrocutado. Exatamente. A gente até recomenda às pessoas, todas as nossas unidades são identificadas com placas de segurança, né? Justamente para que a população ou pessoas próximas não entrem em unidades que estejam energizadas. Que isso é um perigo, né? Para a saúde, pode causar até a morte. Infelizmente, tem pessoas que ultrapassam esse limite, né? Que é colocado dentro do padrão de segurança. E a gente sempre recomenda, se tiver uma placa de unidade que você não possa entrar sem autorização, por favor, não faça isso. Que isso é de uma extrema periculosidade para a pessoa. Janerson, além da pessoa, de repente, ligar para a polícia, de repente ele vê a pessoa se aproximando de forma suspeita, ele pode ligar para a polícia e pode ligar também para o SAC aqui, para o serviço de atendimento aqui de Águas de Rolim, né? Nós temos um canal de atendimento que é o 0800 690 0100, que é o canal de atendimento daqui da Águas de Rolim de Moura. Lá você pode fazer denúncias, solicitar segunda via, boletos para pagar, enfim. Então, esse canal, ele fica em funcionalidade durante 24 horas. Então, se você vê alguma irregularidade, pode entrar em contato nesses canais de atendimento, que a gente vai tomar as providências o mais rápido possível. Até mesmo para tentar evitar que a população fique sem o abastecimento. Nesse caso específico, já foi resolvido? Já a população já está sendo abastecida? Já a desses locais que foram comprometidos? Olha, a gente está agora com a equipe no local, já em fase de terminalidade do serviço, até porque é um serviço, uma parte elétrica. A fase já está em finalização, a equipe já está no local. Logo mais em alguns instantes, o fornecimento de águas já vai estar estabelecido. Conversamos, então, com o Janderson, o Janderson trazendo informações, né? Janderson Araújo, do setor institucional da empresa Águas de Rolim, a empresa que abastece aqui o município de Rolim de Moura. A respeito desse furto e agora a situação já está sendo resolvida a contento. E logo mais aí os locais aqui, que é o bairro Jequitibá e o bairro Buriti, já vai estar resolvida essa situação. Com imagens de Márcio Delemos e do Félix para o jornalismo da SIC TV. E aí E aí E aí